Olá, eu sou Larissa Nunes, gerente administrativa da Faculdade Favene. Você já conhece o prêmio Reclame Aqui? É uma das maiores premiações de atendimento do país. É considerado o Oscar de atendimento e a Faculdade Favene não ficou fora esse ano. Fomos indicados da categoria Educação, Universidades e Faculdades. E contamos com você, que é o nosso principal parceiro para trazer esse prêmio para a nossa instituição. Para votar é super fácil. Acesse www.premio.reclameaqui.com.br. Clique na opção Educação, Universidades e Faculdades. Escolha a Faculdade Favene e pronto! Não se esqueça de chamar os amigos, a família e nos ajude a conquistar esse prêmio de reconhecimento nacional. Grupo Educacional Favene, o grupo educacional que mais cresce no Brasil.